Música Tamo junto pessoal, nesse domingão aqui eu vim visitar a horta do Pampan e dos irmãos dele Eles estão colhendo uma cebolinha ali que fazem entrega na segunda-feira bem de manhãzinha de madrugada eles saem daqui Então domingo é domingo de trabalho para eles e vamos lá bater um papo com esse pessoal aí Antes de mais nada, te convido a seguir nossas redes sociais se não for inscrito no nosso canal O convite está feito aí, é sempre bem-vindo, um like no nosso vídeo e uma inscrição a mais, tá bom? Chega comigo! Pampan, bom dia! Bom dia Marcão, tudo bom? Tudo jóia, quantos maçãs de cebolinha nós vamos tirar nesse domingão aí? É, hoje como é domingo né, aí muitos freguês não vão na segunda, aí vai ser menos, hoje é em 160 só Porra, 160 é pouco Pampan? É, porque o outro meu irmão vai tirar 60 e aqui vai ser em 100 só Certo Pampan, mostra pra nós o tamanho do maço de cebolinha aí Hoje tá maiorzinho esse maço que era quase amassado, agora ele tá maior um pouco né, que como Já chegou muita cebola já na região, aí o povo começou a reclamar que o maço tá pequeno É pra não perder o freguês, aí vamos aumentar né É, oferta e procura né Pampan? É, é levar mais Quando tá faltando, você pode fazer o maço pequeno que o pessoal pega Isso, mas agora... Agora quando tem muito no mercado, os caras já vão ver o maço tá muito pequeno Reclama né, aí tem que levar mais mercadoria pra mesa né, mais tempero né Boa Pampan, Pampan, aqui na roça de vocês eu vi que a roça tá muito bonita, parabéns pela roça É, antes tava bonita também com água Ó, vamos mostrar, Pampan, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar pro pessoal como é que tava na época da chuva a roça E isso, você gravou também né Olha o maço, ali aquela do vizinho ali, tinha bem pouquinho ó, mas parece tudo mesmo Ele tá me mostrando lá no fundo, olha o rio Rapaz, não parece uma roça, parece um rio de verdade mesmo Aqui ó, olha aqui Perdeu o povo, cebolinha, vai dar pra recuperar, mas ó Abaixo de água, filho, aqui você vê, ó, aí ó Hoje, ó como ela tá, Pampan fala pra nós, o que que vocês têm plantado aqui hoje? É, agora tem coentro, salsa, tem cebolinha né, que é o principal, e couve, blócolis Na verdade agora só não tem alface mesmo É né, e Pampan, disse o que você falou, o que tem colhendo? Tudo? É, coentro, tem cebola e couve E couve, tá certo Mas daqui a um mês, mais ou menos vai ter quase de tudo Vai ter de tudo, boa Pampan Pampan, eu vou fazer um giro aqui e acompanhar vocês nesse trabalho aqui de domingo Beleza? Então, pode mandar bala aí que nós tá juntos Arrum, acho Exato Aí ó, ó o Pampan Só não tem alface, mas ó, tem alface sim, danado Cebolinha bonita aqui Rapaz, bem bonita mesmo Aqui eles investiram bastante em cebolinha, hein Ó o taião grande aqui Fora o que vocês já viram ali atrás Essa aqui, ó, grande Quase no ponto de colher E limpinha Isso mesmo, bem limpinha Normalmente quando a cebolinha tá no ponto de colher O pessoal já não limpa mais Fica meio Com um pouquinho de mato Mas essa daqui, ó Ó que maravilha Minha escalonada que a gente vê deles aqui, ó As miúdas E aqui quase no ponto de colher Couve aqui Tem bastante O que é isso? Aqui junto com o Pampan estamos aqui, o São Paulino sofredor Pedro, bom dia Pedro. E o corintiano também sofredor. É corintiano, agora está todo mundo sofrendo então, quem não sofre é o Palmeira, né mano? O Palmeira não sofre, mas o resto estamos todos no mesmo barco aí. Bom dia, tudo bom? Pedro, faz tempo que não te vejo na roça, hein mano, é sempre um prazer ver você por aí. O Pedrão agora está trabalhando por fora, mas fim de semana está aí, fazendo os bicos está certo, não tem que trabalhar, eu adoro mano, eu dou muito valor ao trabalhador, porque a gente é, não tem jeito, estamos juntos. Tem que conquistar o pão de cada dia, né? Exatamente, falou tudo. Pedrão, muita cebolinha aí, o pessoal está reclamando um pouco agora de ferrugem, você está percebendo que está tendo ferrugem na cebolinha agora. Tem bastante época agora, né? É época, né? Essas épocas de ferrugem na cebolinha acabam perdendo muito, né Pedro? Você vê pelo chão aqui, por exemplo, ele acaba descartando. Muita limpeza. É, né? Mesmo que o veneno também perde muito, porque o veneno já é caro, mas o uso também das folhas caem tudo. Cai tudo também. Aí tem que esperar. É, então o veneno, o ferrugem ele não recupera, né? Não, ele mata. Ele mata. Pedrão, pode ver que caia, ela vai engrugindo tudo e cai. Boa. Vamos fazer o seguinte, mostra uma para nós aí que está com ferrugem. Ferrugem? E aqui é o veneno que passou dela vai morrendo. Ela seca a folha e cai. Aí vira palha seca para tirar. Pedro, mostra para nós a raiz dessa cebolinha. A cebolinha, essa não enraiza tanto, né? Não, porque essa aqui foi plantada na época que ela lagou, da terra pilada. Ah, ela? Daí na hora que puxa ela arrebenta. Olha, ela está aí até hoje. Aham. Essa deu certo, né? Essa daquela época que ela lagou tudo. Olha aí. Olha lá como ficou as outras lá. Mirrou tudo, só para muda. Olha, só para muda. Boa. Aí, Pampam, essa daí achou que não ia sair e saiu. Só aguentou, porque a cebola ainda aguenta água, mas as outras coisas perdeu tudo. Perdeu tudo, né? Boa. Pampam, voltando a falar, já aproveitou que você tocou no assunto. Você sabe quantos canteiros vocês têm aqui hoje? É, em média, naquela primeira ali, tem uns 95 mais ou menos, quase já. É? E na roça toda? Você não faz nem de tanto canteiro, né? É, a cebola toda. Eu acho que, contando com a de lá e a de Zé Paulo, né, também, eu acho que deve dar mais de 200 canteiros. Só de cebola? É, com as novinhas, né? É, né? É cebola demais. Aqui os meninos são bem fortes na cebola. Pedrão, colher a cebola também não é tão fácil, né? Não. Nessa época também é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Não rende, né? Não rende. Trabalha a cebola. O Pedrão tá aqui dentro de cebola. É um serviço que era passeio de quatro, cinco horas, dura sete. Uma hora. Cara, Pedro, vamos fazer o seguinte, você tem ideia mais ou menos. É que sozinho é difícil também, né, Pedro? Não rende, né? Não rende. Mas se o cara pegar aqui, seis, dois, num canteirinho desse aqui, ó. Vamos mostrar pro pessoal o tamanho do canteiro. Isso. Olha o quê? Umas duas horinhas. Uma hora e meia, né? Uma hora e meia? Se for rápido... Só de limpeza, sem amarrar, sem contar. Só tirando. Só tirando. Limpa e tira. Uhum. Tá certo. Se não tiver uns caras igual eu que atrapalho, eu vou bater no papo, né? Não, não. Nós gostamos. Mas é bom que conversa que passe tempo. É bom. Beleza, gente. É, galera. E eu vou ficando por aqui, ó. No meio da plantação de cebolinha aqui na Roça dos Meninos. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronosso. Tamo no Instagram. Tamo no Facebook. Tamo no Twitter. Valeu? Vem com nós. Abraço, Tarcísio. Meu primo lá de Brasília. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.